Eu quero ir a emagreir Eu quero ir a mão Ah, vai para a emagreir Não tô pra emagreir Ah, vai pra a emagreir Arreda Fudeiro dele Nossa, que... Mano, esse cara não vai poeir Ele tá no... Ele tá no... Talvez... Pô, eu não vou falar isso em live que vai dar polêmica Depois eu falo pra vocês no zap Tá Mas é um bagulho quente, um boato quente aí, mano Que eu ouvi gente comentar, tá ligado? Do COD? Do COD Mas é até bom, mano Você que é mais engajado aí, comunidade Dá uma averiguada pra nós, tá ligado? Oi Nossa, eu tomei o que aqui, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, me ajude, senhor Me tira dessa tristeza Não, eu achei que eu tava de... O melhor do mundo O inimigo tá escaneando a área Oi Quase clássico, mano Mira, mira, escala pra mim Mira, mira, tudo em mim Vem com o pai Foi embora, foi embora Vai aonde, filha da mãe? Eu não estava dando gols Eba, super pulo Morri, 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 morri Parece que ela tá tirando aí, ou eu dei uns daninho, né? Dá pra comprar o Lodos aí, se você juntar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê k Tomou dinheiro aqui, SnEn mods, filho Dropei aqui, ó Saiu, desligou Já Travei Travei, hein? Travei, mano Travei Travei, mano Marque, ali é Marque. Ah, vem no soco, filha da puta ruim. Vem no soco, vem no soco que o pai te educa. Por que você é tão cruel com o jogo? Meu Deus. Vem seu ruim, vem seu ruim. Hum, não. O que é esse cara, vim? Que? Nossa, o cara é brabo, véi. Ó, o gameplay dele. Mano, o que tá acontecendo que não tem bala de shotgun no mapa? Valorante. O traseiro dele. Nossa, que bala, meu Deus do céu. Vai aonde? Vai aonde? Onde você vai, mano? Sim. Boa baixa. Apenas o resto desse quadrão no mapa. Boa, caçada. Não merezou o cara que tava indo? Yes. Bante aliado na área. Bante aliado na área. Que bizuinho. Bom trabalho. Basta confirmada. Já sei o resto deles. Só acabou. Holy fuck. Drogas. Que engraçado, vim. Todos dão suco. Todos dependem do suco. Eles amam. Dá fantasma. Porra, eu não tô bem mesmo. Dê engoste, banduri fraco. Dê engoste. Dê engoste. Dê engoste. Você tem? Mano, tem também. Ó, caixa meio só aí, ó. Ah, eu tenho um. Ai, que mano. Que mundo vivemos. Que videogames online. Estou deima, véi. Máquitos operadores desse squadrão. Vai pegar aí. Não, vou bater. Tudo seus aí, Toni. Tô fudido sem vida. Boa, caçada. Bó, alemão. Boa, alemão, alemão. Beleza. O que ele tinha? Ele tinha. Beleza, mandou. Tô fudido sem vida. Bola no ar com o X-Guarani e isso. Ah, o que é isso aqui, mano? Ai, 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 ai. Aqui em cima aqui, aqui em cima aqui. Não, não. Peguei esse cara aí, peguei esse cara aí. Ah, ele usou transporte. Eu sou Goku. Oi, eu sou o Goku. Resta ele aqui na loja. Não, tem um bagulho aqui, eu vou restaurar ele já. Caralho, não tem um... Bota os caras aqui, olha. Combustível do Vant acabando, montando pra base. Vem aqui. Mano, esse cara não aparecia, véi. Ele tava aqui em cima, ele vamo pra teta, véi. Morri, morri nas costas, véi. Ah, olha esse cara jogando. Da onde esse imbecil veio, mano? Estou indo, rapaziada. Vamo pra teta aqui, porra. Matou ele? Ah, eu morri, acho. Pulou, 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 pulou. Mirro daí. Peguei um, Nine. God demais. Tem mais cara. Muito cara descendo, nossa senhora. Você que matou ele? Matou ele, foi que eu matei ele. Agora. Ah, mano, eu descobri. O jogo tem Spawn Protection, véi. Eu descobri o que tá acontecendo. Os caras botam Spawn Protection num jogo desse. É o Corrida Tática, eu tô me fudendo, véi. Aqui é colocar Corrida Tática num jogo desse. Aqui. Morri duas vezes esse cara aqui, mano. Meu Deus. Eu vou, hein. Eu tô indo, hein, no Super Bull, hein, nesses caras aí. Fudeu. Eu vou, hein. Fudeu, 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 fudeu. Meu Deus. Vou de vida. Matei mais um. Tem uma escada aqui, ó. Holy, caralho. Meu herói. Tá embaixo nós, gente. Tá embaixo. É. Eu vou, hein. Iiiiiiiiiiiiiiii! Spawn Protection no jogo de Barão Real. Como é que o pai de família vai se divertir se não tiver como ele pousar no chão com segurança? Tô lá com todos nós. Transcrição e Legendas por Query